Olá, meus amigos, shalom alemhen, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso Devocional Diário. Vimos em nossa última reflexão sobre o momento em que Josué cobra às tribos de Rubenigad a promessa de que eles estariam juntos aos demais homens do exército de Israel na conquista da terra prometida, promessa essa feita a Moisés ainda durante a peregrinação pelo deserto. Mas qual foi a resposta dada a Josué? Josué capítulo 1, versículo 16 ao 18 nos diz, Então responderam a Josué dizendo, Tudo quanto nos ordenaste, faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente, se forte e corajoso. Não raras vezes, percebemos que as pessoas agem de forma contrária à Torá e ainda se dizem servos do Eterno. Quando os Rubenitas, Gaditas e Manacitas se comprometem com Josué, eles sabem que isso nada mais é do que um preceito da Torá. Todo homem deve honrar com sua palavra. Números capítulo 30, versículo 1º e 2º nos diz, Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra. Segundo tudo o que prometeu, fará. Ao assumirem um compromisso diante de Moisés, eles assumiram diante do Eterno. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolos, de pessoas que não são capazes de cumprir com sua palavra. Agora pense por um instante. E se todas as pessoas que assumem compromisso, sejam elas quais forem, simplesmente deixassem de cumpri-los? Vamos pegar apenas um exemplo. Uma pessoa que assina um contrato de aluguel de uma casa e do nada resolve não pagar mais. Consegue imaginar a reação em cadeia que se origina a partir daí? Primeiro, o dono do imóvel não vai ter mais aquele recurso, que era parte do seu sustento familiar. Segundo, ele próprio não vai poder honrar com os seus compromissos assumidos. Terceiro, as pessoas não mais poderão confiar umas nas outras. Quarto, empresas não terão mais garantias de pagar os salários dos seus funcionários. Quinto, se o funcionário não mais recebe o salário, ele também não poderá pagar seus compromissos. Sexto, a sociedade caminha para o completo desrespeito e desconfiança. Alguém poderá dizer, ah, nem é tanto assim. Mas você já experimentou vender algo e a pessoa não te pagar? Assumir um compromisso em tal hora e lugar e chegar lá e perceber que a outra pessoa não estava lá e nem se importou em avisar-lhe? Provavelmente, se você passou por isso, você não ficou feliz com a situação. Por isso mesmo, o verso final de Josué, capítulo 1, nos diz, Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer as tuas palavras em tudo quanto lhe ordenares, será morto. Tão somente ser forte e corajoso. O mundo pode se corromper, mas no que depender das tribos de Israel, manteremos nossos compromissos. Isso não é apenas mais uma promessa de lábios mentirosos. Antes, é um comprometimento com a Torá, com os mandamentos do Eterno. Que haja em nós o mesmo espírito da tribo de Rubem e da tribo de Gades, porque quando homens honram sua palavra, cumpre-se a palavra do Mashiach, esteja o vosso falar sim, sim e não, não, porque o que passa disso é do maligno. Nossas palavras, nossas ações devem ser carregadas de temor ao Eterno e de temor a Hashem sempre, tendo todos os dias tempo para meditarmos nos mandamentos bíblicos e nos caminhos da vida, dedicando a cada dia, ao menos cinco minutos para Deus. Amém.